Maranhão, Maranhão, obrigado, obrigado, obrigado Maranhão, мол Reva, leva oo tindal, Hmao assento a voce Não fica comEs quando a vez não cul�o Amoricuré recorde Roteiras trabalhar ante,ante,ante,ante,ante tinta-amo nesse voro Quinte,quinte,quinte Na hora que o dia nasceu ante,ante,ante,ante... Que ku take leva a да глwandela Lowe да лоно给 Mannen sharia Lou记 Ta balla louca Levava louca, levava louca pra dançar Xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Se um tempestado mundial, a curva não cogerê Eu vou levar meu tindal, toca cima pra você Eu vou levar meu tindal, toca cima pra você Eu vou levar meu tindal, pra você, pra você Não fico quieto quando eu vejo o poteco Não vou deporre, correto Foi, 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 foi Bate, bate, bate Sinta-me nesse corpo É hora que o dia é nascido Bate, bate, bate Sinta-me nesse corpo Cante, cante, cante Lula, quique levada louca Levada louca, levada louca pra dançar Levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Bate, bate, bate Xê, xê, xê Xê, xê, xê Xê, xê, xê Brincas tá no candial, bato que nunca jarei Eu vou levar meu timbal pra você, pra você Eu vou levar meu timbal pra você, pra você Eu não fico quieto quando vejo o boteco Tambor com o eco-reco, sem querer atrapalhar Bate, 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 a mão nesse coro Cante, quente, quente, agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Me sinta mais boa Gan, gan, gan Jogou! E o boteco é levada louca, levada louca, levada louca Levada louca, levada louca, levada louca Pra dançar Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Pula pipoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula pipoquinha pra crescer e estará Pula, pula pipoquinha, pula, pula sem parar Pula pipoquinha Oh, que levada louca, levada louca Louca pra dançar Que levada louca, levada louca Que levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca Leva da louca pra dançar É papá louca, é papá louca, é papá louca, transa